Quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais. Nossa. Por que, trepitinho? Trepitinho não. Trepitinho não. Ah, porra! Caralho. Eu acho que a mira tá torta. Eu também. Eu acertei o único que é bem guia, né? Rendido, rendido. Eu tô fazendo cocô. Esse é o tal do cagão. Tava fazendo cocô. Cagão nas calças, põe nessa. Pesadão. É briga de homem. É briga de homem. É briga de homem. Ah, sei. Eu também sei. Fui fraco, fui rendido. Então ele é? É. Eu queria, tipo, ter duas XT, imagina. Por quê? Ah, porque a minha só tem a metade. Legal. O mesão ia ter 1.200 cilindradas. O miserável é um gênio. Eu ia ganhar aqui no meio do mar, né? Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Tchau. E aí, mana segunda. Tchau?